O mundo da igualdade de oportunidades, da igualdade de direitos, né? Onde a gente tenha a possibilidade de estar lado a lado com os homens construindo um mundo em que o capitalismo não seja a regra geral Em que a desigualdade não seja a regra geral, em que a opressão não seja a regra geral, né? Nós queremos um mundo melhor para os seres humanos O mundo ainda é muito machista Sem dúvida, ele é machista e ele é heteronormativo Quem está fora do padrão, homem branco e heterossexual, está fora desse mundo Esse é um mundo para poucos